Ô Diogão, um rapaz foi preso com um carro furtado. Um jovem de 20 anos foi preso ontem à noite com um carro furtado, um Fiat, um Fiat Strada, né? Estava parado na rua Domingos Carmelino, no conjunto Nova Aliança, furtado no dia 31 de agosto. André Pinheiro, André Pinheiro, já tem passagens por receptação. Ele, ao ver a PM, correu para a casa da mãe, circuitou e tentou esconder. Os policiais acharam a chave do veículo, com placa trocada, inclusive. Ele disse que usava o carro, sabe o que usava? Para que usava o carro? Para que usava o carro? Fala, Evandro. Apenas para ir para o trabalho. Entendi. Daí pode. Usava um carro furtado, sabendo que era furtado apenas para ir para o trabalho. Mas daí pode? Que coisa.